Professor, da onde se originou, ou como é que a Polícia Federal e o Supremo montaram então essa convicção de que realmente houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil no dia 8 de janeiro? Herói, tem um inquérito que é o 4784 do Distrito Federal. E a Polícia Federal recentemente fez uma petição, que é o que nós chamamos de representação da Autoridade Policial, que é a petição 12.100. Essa petição, o delegado de polícia representou ao ministro Alexandre de Moraes que fosse deflagrada uma nova operação. O ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, entendeu por bem que o presidente e seus aliás deveriam sofrer buscas e apreensões e quatro prisões foram efetuadas na data de ontem. Essa questão, que já vem se arrastando há meses, para não dizer há anos, que é literalmente o inquérito do fim do mundo. Por quê? É o tipo de inquérito que não pode ser instaurado em hipótese alguma do Brasil. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes, com todas as vênias, supostamente, ele é uma das vítimas nas condições que foram apresentadas. E, na condição de vítima, nós temos que ter em mente que a vítima, a suposta vítima, não pode investigar, não pode acusar e não pode julgar. E, se não bastasse, esses inquéritos que a Polícia Federal vem se utilizando, a mando do Supremo Tribunal Federal, para deixar muito claro, são inquéritos que foram abertos de ofício, o que é impossível em um Estado democrático de direito e, principalmente, no nosso ordenamento jurídico. Mas, olhando especificamente o fato que ocorreu na última quinta-feira, na data de ontem, onde foram deflagradas várias buscas e apreensões e quatro prisões foram efetuadas, o motivo se deu tão somente porque o ministro Alexandre de Moraes chegou ao seu conhecimento que a suposta minuta de golpes foi apresentada ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, onde ele revisou e alterou o seu conteúdo. E, ao alterar e revisar esse conteúdo, palavras do ministro Alexandre de Moraes na sua decisão, que justificou, na minha humilde concepção, essa aberração jurídica que ocorreu na data de ontem. Na concepção dele, essa alteração visava um pedido, um requerimento de prisão contra a sua pessoa. Tanto é que essa operação foi dada o nome a ela de tempus veritatis. O que é tempus veritatis em latins? Tempo da verdade. Só que tem um detalhe, Heródoto. É muito importante que a sua audiência entenda que, quando a Constituição Federal estiver no meio da discussão, não existe argumento nem para a direita nem para a esquerda. Essa bendita minuta do golpe, que tanto se fala e ninguém esclarece, eu vou fazer questão de deixar claro para a sua audiência. Essa minuta de golpe, na verdade, é uma falácia com todo o respeito, com todas as vendas possíveis imagináveis aos ministros do STF. E eu explico o porquê. Se nós levarmos em consideração que essa minuta que foi encontrada, que trazia algumas questões que eu vou esclarecer à sua audiência, se ela for taxada de golpe, então a nossa Constituição Federal, a sagrada Constituição cidadã, é golpista. Essa minuta nada mais é do que um rascunho do que seria o Estado de Defesa que o Presidente da República apenas pensou, cogitou em decretar. E o que é o Estado de Defesa? O Estado de Defesa, conforme a nossa Constituição Federal, é uma prerrogativa do Presidente da República. Então o Presidente da República, no seu claustro-pessíquio, ele pode entender e interpretar que existe uma ameaça à ordem jurídica, que existe uma ameaça iminente que vai colocar em risco a instabilidade institucional. Então a Constituição vai dizer, senhor Presidente, não importa se você é da direita ou de esquerda, se você entender que existe uma ameaça à ordem, uma iminente estabilidade se aproximando institucional, você tem a prerrogativa funcional de decretar o Estado de Defesa. Mas, para que isso ocorra, senhor Presidente, você tem que ouvir o seu Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. E a partir dos pareceres desses dois conselhos, Vossa Excelência, Presidente da República de Direito ou de Esquerda, poderá decretar o Estado de Defesa. Isso quer dizer que a Constituição deixou ao crevo do Presidente concluir o que seria colocar em risco a paz social ameaçada por iminente e flagrante instabilidade institucional. Então se naquela oportunidade, quando o senhor Jair Messias Bolsonaro era Presidente, se ele concluiu em algum momento que o STF, que o TSE, que autoridades poderiam estar colocando em risco a paz social, a ordem, a instabilidade institucional, é uma prerrogativa dele. Só que tem um detalhe. Tudo isso está acontecendo por causa de um rascunho, de uma futura minuta, de um futuro decreto presidencial que iria materializar o Estado de Defesa. E agora vem a pior parte, que não aconteceu. O decreto presidencial que iria materializar o Estado de Defesa, nesses termos que eu estou afirmando, ele não ocorreu. Então como é que eu posso afirmar minuta de golpe se a própria Constituição autoriza o Presidente? E, Herodo, se você me permite, eu vou um pouquinho além. É tão lamentável que no nazismo e no comunismo era plenamente cabível e autorizado o que nós chamamos de pesca probatória. O que é uma pesca probatória? O professor, por coincidência, o nome, tão somente a primeira parte, Alexandre de Moraes da Rosa, ele não é o ministro Alexandre de Moraes, ele explica para nós, ele deixa claro para nós, que a pesca probatória são investigações especulativas, indiscriminadas, sem objetivo certo. Lança literalmente suas redes na esperança de buscar provas para subsidiar uma futura ação. Isso só foi possível no nazismo, no comunismo. O que aconteceu ontem com membros das Forças Armadas, com pessoas que foram ministros, autoridades, inclusive um homem que foi o Presidente da República, ocorreu exatamente uma pesca probatória, que é inadmissível e pior, embasado numa desculpa que não deve se manter. Sabe o que é mais triste, Herodo, e a nossa audiência? Quem decretou isso foi o ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes é um dos maiores conhecedores de direito constitucional desse país.